Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bebi, Bebi, Bebi Olha só o que eu trouxe A caixa da Lelibang Para a gente fazer o que? Uma trollagem com a mãe Taca aí! Tive uma ideia, onde a gente vai usar essa pedra? Olha, a roupa da Lelibang já está aqui Tu vai entrar na caixa de Lelibang Vai usar essa pena aqui Quando a mãe passar por ti, tu faz E aí, tu corre para dentro da caixa Então corre Lili, vai se arrumar minha Lelibang Pão do papai Que linda Lili, minha boneca real Olha só, eu vou deixar a caixa aqui, nesse canto E vou chamar a mamãe para ajeitar a sala Quando ela estiver ajeitando a sala Tu sai da caixa E... E corre para a caixa Tá bom? Então vem Banda para trás da pedra Isso Lili Diana 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 A sala está uma bagunça Já vou Tu pode vir aqui e dar uma ajeitada? Já estou indo Estou arrumando o quarto delas Já vou, já vou Estou arrumando o quarto delas Está uma bagunça O que essa Lili Blug está fazendo aí? Não sei Eu botei ela aqui ontem à noite E ela ainda continua aqui Tinha que levar para o quarto, né? Mas isso aí depois eu levo Agora está uma bagunça E aqui em cima da televisão Tu pode ajeitar? Tá, eu acompanho o quarto dela depois Então espera aí Na verdade mesmo a casa toda está uma bagunça Então vou começar pela sala Mas Edgar, vou te dizer Essa boneca Ela parece muito real Olha aí Parece que está olhando para mim Oi bonequinha Você é muito linda Você é muito linda Você parece até uma princesa Mas Pena que não é real É real sim Tamanho real Não, Edgar Ela é uma boneca real Mas ela parece uma menina real Ah O que é isso? Não O que foi isso? Isso o que? Edgar, acho que eu varri algum Ai meu Deus Acho que tinha algum sapo aqui Alguma coisa Não tinha nada Aqui Edgar, pegou bem na minha perna Onde? Aqui Aqui Não tem nada Ai meu Deus, olha Tô tremendo O que que tu acha que era? Não sei, uma coisa Assim parece um passarinho Uma coisa Será que não era aranha? Ai meu Deus Ai meu Deus A casa tá muito suja mesmo Eu preciso continuar varrendo Não sei Tá, Didi Eu acho que é falta de organização mesmo Eu acho que tem que dar uma limpada no chão Talvez Fosse até uma aranha Ai meu Deus Mas eu não vi nasce Vai aqui que eu vou arrumar lá pra dentro Vai lá, vai lá Meu Deus Meu Deus, gente Se essa boneca Não fosse uma boneca Eu poderia jurar Que foi ela que me assustou Sei lá Fez cosquinha em mim Que coisa estranha Gente, eu não tô louca Eu vi Edgar, agora eu vi Uma pena Alguma coisa assim Gente, fez cosquinha em mim Tiana, eu tô ficando aí com pena É de ti Não, Edgar É verdade Olha isso Ladybug Foi você Eu tô me sentindo meio boba Falando com uma boneca Foi você, Ladybug Diana Eu acho que tu tá ficando meio doida Olha Eu vou fazer de conta que eu não vi Que alguém fez cosquinha em mim Isso eu tenho certeza Será que não foi a Lara? Edgar, quer saber? Eu vou dormir um pouco Porque eu acho que Eu quero ter certeza que eu não tô sonhando Diana, com tanta coisa pra fazer dentro de casa Tu vai dormir Eu vou dormir Vou dormir mesmo Ai, tô cansada Ai Edgar Agora eu peguei Eu tava aqui dormindo e alguém veio e fez cosquinha no meu pé Ah, Diana A todo momento fui eu que fiz cosquinha em ti Ah, eu tinha certeza Tu tá me trolando Ah, claro Tu acha o quê? Que ia ser quem? A Ladybug? Ah Tava aparecendo Não tinha ninguém aqui E outra Como tu veio tão rápido? Ah Segredo Meu E da Ladybug Que tá olhando tudo Ah Vai dormir Que eu acho que tu tá mesmo é delirando Não é mesmo Ladybug? Uhum Será que tudo isso foi um sonho? Que eu vou levar a casa Ô Lili, o que que tu tá fazendo? Olhando o álcool da mão Ai, que legal Ô filha, a mãe teve uma grande ideia O que, mamãe? Vamos fazer uma brincadeira com o papai? Sim Mas o que, mamãe? É com a boneca da Ladybug Olha o que eu trouxe A boneca da Ladybug E a caixa da Ladybug E sabe como vai ser essa brincadeira, Lili? A gente vai te fantasiar de Ladybug Tá? Tu toca? Tá? E a mamãe vai dizer que tu ganhou uma nova boneca Aí a mamãe vai colocar a boneca aqui dentro Eu já vou colocar agora Aí, o papai vai sair Pra fazer as coisas dele E quando ele voltar, Lívia A boneca que vai estar no lugar desse aí A boneca Lili E aí ele vai olhar Ué, será que essa boneca cresceu? Será que ela aumentou? Ou será que ela sempre foi grande? Vamos fazer? Onde que a gente vai deixar essa boneca? Prazer Mamãe A gente vai deixar aqui a boneca da Ladybug Então vamos chamar o pai, filha? Sim Papai, vem cá Oi, Lili Oi, o pai está descarregando o carro Papai, você precisa ver a boneca que a mamãe me deu É, Lili Essas são as coisas que vai estar tirando o carro Que a gente chegou da praia agora Vai ter que guardar Eu não consigo ir aí brincar contigo Não quero brincar, papai Só quero que você veja a boneca Mas, Lili, tá muito pesado? Ai, papai, eu te ajudo Então vem, Lili Ai, cansei Não tô Deixa aqui mesmo, deixa Vamos lá ver essa tua boneca Uau, Lili Mas ela é linda mesmo Essa daqui não é a Ladybug? Ah, eu conheço a Ladybug É aquela que a gente fazia trollagem com a mãe, não é? A gente trollou a mãe um monte de vezes Outro dia a gente faz de novo Lili O pai adorou a boneca Mas agora o pai tem que continuar a arrumação A tua mãe não me ajuda em nada Tu sabe, né? Tá, papai Vai lá Lili, e aí? O que o pai achou da boneca? Ele gostou da boneca, mamãe Ai, isso eu quero ver Agora chegou a minha vez, meu amor Ai, ai, ai Essa é a primeira trollagem do ano novo Toca Yeah Lili, o papai já tá vindo A mamãe vai trocar as caixas agora, tá? Quietinho pra ele não perceber, tá? Tô muito cansado Tirar férias é bom, mas cansa demais E a Diana não me ajuda em nada Vou descansar um pouco Oh, oh O que que é isso? Uma Larry Buggy de verdade Mas ela é... Era Larry Buggy... Pequena Era uma bonequinha Será que eu tô vendo coisa? Eu acho que é o meu cansaço Será que essa fala? Ela ri Não fala nada Será que não tem pilha? Onde elas estão? Cadê a Diana pra ver isso? Vou continuar a minha arrumação Porque eu acho que é coisa da minha cabeça Vem cá Eu tenho certo, filha Ele acha que tá ouvindo coisa Vamos agora trocar pela boneca pequeninha Cadê? 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 Isso, né gente? Tira, tira Vamos ver o Larry Buggy pequeno aqui Dá pra mim Aqui Tá onde, Lili? Aqui, ó Lili, se abaixa Se abaixa Que assim ele não vai saber Ó Shhh Tá? Isso, fica ali atrás Isso, Lili Ele não vai ver nada Tá acabando Ai, Deusinho Fica escutinho O quê? Ah não Eu não tô louco Eu acabei de ver Uma Larry Buggy de verdade Espera aí Espera aí Isso é coisa da Lívia Ela tava aqui Lívia 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 Ah, ela deve estar aprontando comigo Lívia Tia Chico Tia Chico Volta aqui Vá Quero ver se essa Larry Buggy fala Gente, essa Larry Buggy só ri, ó Tia Chico Tchau galera, até o próximo... Língua